Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe uma receita fenomenal, que ela é baseada na sobremesa marido gelado que assim, esse ano ela teve tipo um update, mudaram aí os sabores dela, resolvi trazer a versão de bolo marido gelado vê só a delícia que vai ficar? Então bora deixar de conversa, partir te ensinar a receita de hoje mas antes, não esquece viu, deixa o gostei que me ajuda bastante com a divulgação e eu quero chegar em 10 milhões de inscritos pra ganhar aquela placona gigante, tá certo? Bora deixar de conversa, partir te ensinar a receita do bolo de hoje Combinado? Bora lá! Vamos dar início preparando aqui a massa desse bolo deliciosa, a massinha de liquidificador, tá? Então eu vou começar aqui, ó, colocando 3 ovos Em seguida, 1 xícara de açúcar Acrescento 1 xícara de chá de óleo Essa receita não é feita com manteiga, que é pro bolo ficar mais molhadinho, mais úmido Aqui eu tenho 1 xícara de chá de chocolate em pó Hoje eu estou utilizando de 33%, tá? Agora eu vou tampar aqui e vou bater um pouquinho Aqui, pessoal, deixa só uma batidinha mesmo, só pra envolver os ovos e tudo mais Porque o próximo ingrediente é a água sutilmente morna, ó Você consegue colocar o dedo dentro sem problema nenhum, que não queima Só que eu gosto de dar uma sutil batidinha, só uma pulsadinha já resolve Que é pra essa água não cair já de cara em cima dos ovos, tá? 1 xícara de chá de água morna Não é quente fervendo, é morna Agora você volta a bater até ficar tudo homogêneo, tá? Aqui já bati muito bem Aí, ó, já peguei aqui a espátula, que eu já dei uma raspadinha Mas é aí falar pra vocês, porque eu não filmei, ó Você desliga o liquidificador e dá uma raspadinha Porque às vezes o pó, né, o chocolate em pó Ele dá uma grudadinha aqui na lateral, ok? Agora eu vou colocar uma xícara de chá e meia de farinha de trigo Essa farinha aqui é a tradicional, aquela que não contém o fermento Aí pra evitar de grudar muito nas laterais, eu já venho aqui, ó E já dou uma espalhadinha Se o seu liquidificador não for potente, aí você pode estar misturando ela com o fuê Não vai ter problema, ok? Vamos agora bater só até homogenizar e coisa bem rapidinha Fica uma massa, não fica uma massa pesada não, tá, pessoal? Bora lá O segredo da massa de liquidificador é você não bater demais Então você viu que misturou, você já para de bater Novamente falando, ó, solta nas laterais Sempre vai grudar os ingredientes secos A farinha de trigo, o chocolate em pó Então você solta, ó Pra ficar uma massa bem homogênea E aqui eu vou bater só um instantinho Pra homogenizar bem essa parte que soltou Lembrando que todas as vezes que eu vou passar a espátula Meu liquidificador tá desligado, viu? Vocês não vão fazer a proeza de colocar a espátula com o liquidificador ligado não Pra não ter um acidente em casa, tá? Vou bater aqui coisinha rápida, ó Vou nem desligar aqui Pronto Vou destampar aqui e vou colocar Uma colher de sopa de fermento em pó E uma colherzinha de café, ó De bicarbonato Bicarbonato de sódio Vai deixar a nossa massa mais escurinha Vai ajudar na fermentação também Agora eu vou bater aqui, ó Coisinha rápida Mais uma vez Mais uma E aqui já foi Vou mostrar pra vocês, ó Pegar aqui a espátula Veja se não tem nada de fermento grudado nas laterais Ó Tem que fazer isso, tá, gente? E pronto A massa, como eu falei, ela não é uma massa pesada, ó É uma massa linda Essa massa de bolo, ela fica espetacular Massa de bolo que você utiliza A água morna, ela tem que ser colocada imediatamente na forma e levar pra assar Porque o fermento químico, ele é ativado com calor E a água que foi colocada aqui em contato com o fermento estava morna Então vamos que vamos, deixar de conversa Aqui eu tenho uma forma de fundo falso Porque eu vou montar o meu bolo aqui Eu vou cortar ele ao meio Aí vou colocar os recheios e tudo mais A medida dela é de 22 por 22 Ó, a massa já deu mais uma enxadinha Porque é que nem eu falei pra vocês Colocamos a água morna Então a gente tem que transferir a massa pra forma E já levar pra assar, ok? E aqui nós vamos assar em forno pré-aquecido a 180 graus Aproximadamente uns 40 minutinhos Você faz o teste do palito, tá bom? Ó, coloquei toda a massa E aí a gente retira o topinho do bolo Corta ele ao meio pra gente rechear Essa parte do recheio, como os recheios serão frios Não pode o bolo estar quente Então você assa, retira o bolo do forno Deixa ficar em temperatura ambiente Retira o topinho e divide ao meio Bora lá O bolinho já assou Já retirei o topinho Deixa eu pegar aqui só pra vocês verem Ó gente, bem gerinho Ó, o topinho do bolo eu deixo no prato Que a gente aqui em casa come com cafezinho Aí eu já dividi o bolo ao meio, ó Já coloquei a metade aqui na forma Que a gente vai montar aqui na forma É simples, ó Mousse de limão com toquezinho de ninho De leite em pó Como é que você vai fazer? Você vai colocar uma caixa de leite condensado Como serão duas receitas de mousse E não podem ficar enjoativas Nós vamos usar duas caixas de creme de leite Uma caixa de leite condensado Pra duas de creme de leite Geralmente eu uso a mesma proporção Do leite condensado e de creme de leite Quando eu faço apenas uma mousse Como serão duas E eu quero que nada fique enjoativo Coloquei o dobro do creme de leite, ok? Como tem um toque de ninho Aqui entra uma xícara de chá de leite em pó E aqui eu sempre uso pra essa quantidade 150 ml de suco de limão Eu vou colocar de uma vez Porque aqui em casa nós usamos essa quantidade Mas você pode ir colocando aos poucos E provando, tá? 150 ml de suco de limão Ainda tem o último ingrediente Que eu vou explicar pra vocês Mas vamos primeiro bater esses Aqui terminei de bater Ó, colocar aqui a tampa E aí pessoal Primeiro deixa eu pegar aqui a espátula Pra vocês verem, ó Que já fica aquela cremosidade Conforme ele for ficando repousando aqui Ele encorpa mais, né? Só que é um bolo Que eu quero que o pedaço ele fique certinho Então, não é pra ficar gelatinoso É apenas pra dar estrutura Vou colocar 6 gramas de gelatina incolor Hidratada conforme as instruções da embalagem Essa quantidade de gelatina Pra essa quantidade de mousse Não deixará ele gelatinoso Vai apenas ajudar na estruturação Gelatina, ó Pacotinho de 12 Você coloca a metade Essa outra metade aqui É pra próxima mousse Que é a mousse de maracujá Então aqui eu vou bater ligeiramente Só pra envolver a gelatina Aí pessoal Eu vou pegar essa mousse Vou colocar aqui Dentro da forma, tá? E levar para o freezer Pra dar uma firmadinha Pra gente conseguir colocar a próxima mousse Entenderam, né? Ó, aqui já é o suficiente Tempinho que eu conversei com vocês Já bateu? Bem que eu vou mostrar Aqui pessoal, ó A massa do bolo Eu não vou regar com nenhuma calda Porque ela é uma massa de bolo Que ela já é mais úmida Essa massinha de bolo Ela é maravilhosa pra fazer Esse estilo de bolo, tá? E aí a mousse Como ela vai entrar Não vai ficar já firme de cara Ela já vai dar uma umedecida também Na massa do bolo Então eu vou colocar aqui A mousse de limão, ó Tá vendo? Ela não tá firme Zona demais já Coloca toda a mousse, ó E aí o que é que você vai fazer? Vai espalhar Simples demais essa receita Ó Espalhou Você vai levar agora Para o freezer Dez minutinhos no freezer Antes de preparar a próxima mousse Ok? Aí o que é que eu vou fazer? Eu deixei uma colherzinha de sopa Aqui dentro do copo do liquidificador Que eu acho que eu vou montar Tipo um bolinho de pote Com o topinho do bolo Tá certo? Vamos lá Freeze dez minutos E aí eu volto Para a gente montar O próximo mousse Vamos então agora Para a parte de maracujá Também maracujá com ninho Tá? Nós vamos fazer assim Deixa eu pegar aqui a colher Vou começar colocando Uma caixa de leite condensado A proporção Do suco do maracujá É diferente do do limão Tá bom? Uma caixa de leite condensado Duas caixas de creme de leite Por quê? Como eu já havia citado Nós não queremos essas mousses Enjoadas Enjoativas Muito doces Acrescento aqui Uma xícara de chá de leite ninho Ficou um pouquinho Agora sim foi tudo Aí eu venho com 250 ml De concentrado de maracujá E aí eu adiciono Aqui eu já deixei separado aqui dentro Para ficar bonito Gente Duas colheres De polpa Do maracujá Duas colheres de sopa Da polpa Do maracujá mesmo Que é para deixar Esse mousse de maracujá Com aquelas pintinhas Deixar aquele frescor Sabe? Aí eu vou então Tampar Bater E depois eu venho com a gelatina Bate bem Bateu muito bem Aí você prova Tá gente? Se você quiser colocar Mais polpa de maracujá Mais concentrado Você pode colocar Eu estou fazendo tudo suave Aqui do mesmo jeito 6 gramas de gelatina Incolor hidratada Conforme as instruções Da embalagem Ok? Que é a outra metade Do pacotinho Que eu mostrei Aqui eu vou bater ligeiramente E a gente já coloca Em cima do bolo Da outra mousse Aqui pessoal Retirei do freezer Você já vê que já Deu uma firmadinha Aí o que você vai fazer Você vai jogar Olha a consistência Que já está De maracujá Já deu uma sutil Encorpadinha Ficou quase a mesma cor Né gente? Esse concentrado Ele não era muito forte Na cor não Cuidado que ainda tem Que ter o espaço Do bolo, viu? O ganache Para finalizar Porque agora É assim É a mousse de limão A mousse de maracujá E o ganache de chocolate Né? Não sei se vocês já viram A sobremesa Marido gelado Que o pessoal Está postando Essa combinação agora Mas eu prometo Que depois eu vou trazer A combinação tradicional Que é o creme De baunilha O creme de chocolate E o cremezinho A espuminha Gelada Feita com as claras Né? Dos ovos Junto de creme de leite E vou fazer Essa versão aqui Também Estilo de sobremesa Ok? Aqui então Eu vou levar Primeiro para o freezer Dez minutinhos Porque se eu colocar Outra fatia do bolo A outra metade Vai afundar Aqui nesse mousse De maracujá Tá bom? Então primeiro Leva para o freezer Dez minutinhos E aí eu volto E coloco A massa do bolo Agora pessoal Vou colocar A parte de cima Ó Aqui a minha fatia Deu até uma quebradinha Mas não tem problema Ó Você vai E solta Tá vendo? Aí você dá uma ajustadinha Dá uma apertadinha Ó Mas não aperta Com muita força Gente Ó Você tá vendo Que eu não tô botando força Eu tô soltando a mão E dando uma balançadinha Aqui de novo Eu vou levar para a geladeira Vou passar o plástico filme Vou levar para a geladeira Por uma hora e meia Mais ou menos E aí eu volto Para a gente jogar O ganache aqui por cima Tá bom? É isso Aqui pessoal Para esse ganache Nós vamos fazer ele diferente Por quê? Eu preciso dele Um pouquinho mais firme Do que o ganache tradicional Então aqui dentro Eu tenho 200 gramas De chocolate meio amargo Derretido Ó Que é mais intenso E aí eu vou colocar 150 gramas De creme de leite É menos um pouquinho De uma caixa Geralmente eu faço 200 gramas de chocolate E 200 gramas De creme de leite Só que aí Como eu quero ele Mais firme um pouquinho Apenas 150 gramas Ok? Vou misturar aqui Até homogenizar E basicamente O nosso bolinho Tá pronto Ele é um bolinho simples Vocês viram Que não tem dificuldade É liquidificador Liquidificador Nada vai ao fogo Né? Se você quiser fazer Uma caldinha de leite Leite condensado Não precisa ir ao fogo Também Basta vocês misturarem A proporção ideal É de Meia caixa de leite condensado Para 500 ml de leite Caso você queira Fazer uma caldinha Ou se você quiser Pode fazer de leite condensado Com água A mesma proporção Meia caixinha de leite condensado 400 a 500 ml de água Lembrando que se vocês forem Fazer com água Tem que ser água filtrada Ok? Aqui já misturei bem Ó Virar aqui para vocês verem Ó Tá bem homogêneo Vou deixar aqui Descansando 5 minutinhos E aí eu já jogo no bolo Para vocês verem Olha que lindo Aqui então Olha a consistência desse ganache Deixa eu mostrar do outro lado Gente ó Olha isso E quando for para a geladeira Ele vai ficar mais consistente Eu vou colocar ele por partes E vou espalhando Ganache ele nunca vai arrancar bolo não Tá bom? Porque ele é mais fluido Ó Não tem essa preocupação de Ai Vai esfarelar o bolo Não E aí você vai aplicando o ganache Cuidado para não derramar Porque ficou a forma bem cheia Mas eu vou já dar o acabamento Tá? Só não derrama Você pode colocar o ganache Depois de tirar o aro Porque esse bolo A gente vai meio que Desinformar ele Entre aspas né Eu não vou tirar ele Da base É da forma Mas eu vou retirar o aro O que é o aro gente? Eu vou abrir aqui Essa lateral Tá bom? A gelatininha Que nós colocamos Ela dá estrutura Para a gente conseguir fazer isso Mas não fica gelatinoso Podem confiar em mim Tô aplicando o ganache Bem aos poucos Pra cobrir primeiro Toda a camada de bolo E aí eu venho espatulando Dando acabamento Daqui a pouquinho Eu gosto sempre de fazer Esse zigue-zaguezinho Porque pra mim Ele deixa as coisas Ó Com a cara bem bonita Aquela cara assim De receita simples E incrivelmente deliciosa Sabe? Pode jogar um granuladinho Eu vou jogar Só quando ele estiver Mais gelado E gente É um bolo Que precisa ficar Três horinhas na geladeira Pra ele ficar Bem geladinho Bem estruturado Ok? Aí eu pego Desenformo E corto um pedaço Pra vocês verem Olha isso Então é isso pessoal Espero demais Vocês tenham gostado Da receita de hoje Vocês lembram Do topinho do bolo Que eu disse Que ia fazer Tipo um bolinho no pote? Não fiz no pote Porque aqui não tem Os potinhos do bolo no pote Mas aí eu fiz ele Na cubuquinha Viu? E ó Tirar aqui uma colherada Deixei gelar um pouco Claro Olha isso A cremosidade E a estrutura Gente Ó E nem tá super gelado não Viu? Aqui precisaria ficar Mais tempo na geladeira Uhum Que delícia A moça Ela não está forte Então assim A combinação do maracujá Com o limão Dá aquele Na boca Delicioso Tem o chocolate Essa massa de bolo É sem palavras Faz essa receita Vocês vão amar Viu? O bolo marido gelado É marido gelado? É irmão? Marido gelado Até esqueci o nome da receita O bolo marido gelado Ele está super aprovado Viu? Podem fazer na casa de vocês Beijão Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Que Deus abençoe vocês A casa de vocês Fui E até lá Ó Hum Hum Tchau Tchau